Terminou agora o painel de Marketing e Relações Públicas com Jorge Fiennes e Noêmia Malva-Nuvais. No auditório, temos o nosso repórter João Soares como o primeiro orador. Obrigado, Bruna. Ao meu lado tenho já Jorge Fiennes e começava por pedir-me qual é o principal problema com o Diretor de Comunicação hoje em frente? Eu diria que não são problemas, são desafios, são questões que é necessário resolver e que contamos com, em muitos casos, como é o caso de uma equipa que trabalha no sentido de identificar quais é que são as questões que é necessário resolver e pegar nos vários instrumentos que temos à nossa disposição e conseguir resolvê-los. Mas eu diria que o principal desafio é o de conseguir tempo mediático, conseguir entrar na agenda mediática numa altura em que há cada vez menos pessoas nas redações e em que já não se vai e telefona-se. E daí que é preciso, muitas vezes, adotar novas formas de vestir a informação de maneira a que nós consigamos chegar mais facilmente aos nossos públicos-alvo através dos meios de comunicação. Como a clássica é o jornalismo já um pouco saturada, os iniciantes de carreira, quais são as principais características que eles devem ter para conseguir conquistar o seu lugar? Refere-se concretamente aos jornalistas. Aos jornalistas. Acima de tudo, ter uma grande curiosidade, saber o máximo possível sobre as pessoas e sobre as áreas em que vai trabalhar, a era do jornalista generalista já foi. Temos que saber de tudo, mas também saber um pouco de tudo e para não irmos fazer perguntas tolas quando formos encarregados de ir a um determinado local falar com uma determinada pessoa. Há um pouco aquela ideia de se não sabe porquê que pergunta. Não se fazem perguntas à toa, nós temos que estudar antes, saber primeiro com quem é que estamos a falar e de o que estamos a falar. Então, resumindo, o futuro do jornalismo passa por onde? O futuro do jornalismo passa cada vez mais por estar onde estão os leitores. E os leitores atualmente não estão, ou estão cada vez menos, a ler jornais, a ver televisão e a ouvir rádio. Portanto, temos que perceber que os leitores e os ouvintes e os telespetadores estão cada vez mais com os smartphones na mão e querem ter acesso à informação já. E nesse sentido, esse é o maior desafio que se coloca a quem esteve durante anos e anos a trabalhar da mesma forma. Muito obrigado, Jorge Fianches. Passo a emissão para ti, Bruna. Até já. Obrigado, João. Vamos agora acompanhar a mesa O Poder da Palavra com o jornalista do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, e a vocalista do Escolar, Manuela Azevedo. Obrigado. Obrigado.